E aí pessoal tudo bem? Aqui quem fala é o Edu e galera no vídeo de hoje eu queria continuar com a nossa série de GTA 5 A gente tá aqui com a van do Lamar que é uma anta, é uma besta completa, vamos tentar fazer algo diferente vai Opa, tamo com o ônibus aqui e vamos tentar roubar o ônibus tá, eu não fiz isso ainda, eu to jogando com vocês sempre E opa, parece-me que o motorista foi retirado do seu local, ônibus serviço, o nome do veículo, da hora Então vamos nessa, vamos ver, ele não é muito rápido né, o que não é muito surpreendente e não tem missão pra ele, eu acho Pelo menos não por enquanto, então vamos com esse ônibus, parar ele aqui e pegar esse carro aqui Ô loirinha, desculpa, mas o seu carro é muito legal pra ficar com você Tá, isso aqui obviamente é uma réplica de um Mustang né, muito louco esse carro Vamos no Simeon ver o que ele vai fazer Beleza Trocar o ângulo aqui do carro Assim mais de trás fica mais fácil de controlar na minha opinião Isso aqui não é um jogo de corrida né, então Bom, vamos entrar, a gente tá aqui na frente da loja, vamos pros fundos Isso Podemos deixar o carro aqui Caraca, é muito potente esse projeto de Mustang aqui Eita, não tá aberto Será que tem que entrar com o carro? Vamos tentar Ou a gente tem que entrar pela frente Eu não sei Ué, não tô conseguindo entrar, talvez seja pela hora né Vamos ver se pela frente dá pra entrar É, é isso mesmo, ele tá aqui ó Do lado de fora Do lado de fora Ok, então o que você tem para ele? James de Santa Algumas garotas, ele já está lento em seus pagos E eu tenho essa malha sensação de que ele vai fazer mais dano para o carro Do que nós conseguiremos de ele Com os pagos exorbitos de interesse Só vá e pegar A casa está na... Hempstead Of Eclipse É um SUV Algum garotão de Rockford Hills É um garotão do pai de Rockford Não se preocupe Não se preocupe Procurem o carro de volta em boa condição Eu tenho você, não se preocupe É tão bom te ver, meu garoto Ei, boa sorte na... Lá escola, hein? Hã? Mr. Kenneth Onde nós... Pai... Cara, é muito enrolado A financeira parece que é um negócio Ah, por causa da cor da minha pele Você acha que eu sou um scammer? Não, não A cor da pele não tem nada a ver com isso Tudo esse cara fala que é preconceito O cara tenta engabelar todo mundo pra vender carro Mano, eu adoro esses bonecos de posto É muito da hora Vamos lá recuperar então uma SUV Pro nosso querido amigo Simeon Vamos nessa Leve curvinha à esquerda aqui As missões do Simeon vão ser nesse estilo aqui, né? Eu tô ansioso pra ver novas missões de outros personagens serem liberadas Eu tô doido pra dirigir o avião Dirigir não, né? Pilotar, tem que falar direito Pilotar helicóptero Quero ver de tudo nesse jogo aqui As armas diferentes Opa, vamo aceitar a chamada E aí, você mudou sua mente? Quando eu descobri que você me matou Talvez Eu ouço que você pegou a bicicleta por você Meu empreendedor do mês Olha, cara Eu e o Lamar Eu ia voltar pra você Oh, eu tenho certeza Você vai pegar esse carro Do meu pai E aí, nós vamos falar Os papéis de insurso dizem que eles têm um garagem Então, você vai ter acesso De dentro da casa Mano, isso nunca é fácil com você É, Simeon Não fale com mim É fácil Você thief Nossa, o cara acha que a gente roubou a moto Que o Lamar roubou Tá louco, meu Opa, foi mal aí Leve raladinha no nosso Mustang aqui Paciência Então, a gente vai ter que recuperar uma SUV De uma casa Que tem garagem fechada Passou um carro clássico do nosso lado aí Vocês viram? Tava a nossa esquerda Muito louco o carro Como é que faz, hein? Aqui Como é que a gente vai entrar? Pela frente? Haha Fácil Modo furtivo Elimine O jardineiro Opa! É, eliminamos o jardineiro Vamos ver Vamos ver Vai tá aqui dentro o carro Caraca Que mansãozinho, hein? Nada mal, meu senhor Nada mal Como a casa dessas o cara não paga? Olha Você tá louco Modo furtivo no jogo Será que dá pra entrar por aqui? Não Olha o carro ali dentro Olha o carro ali dentro Que da hora Olha as trincas A falha na pintura Olha a casa ali Que louco Melhor entrar no modo furtivo, hein? Porque A gente vai invadir a casa do maluco Caramba, tá tudo trancado Será que aqui vai? Vai Oh, droga Então a gente vai ter que subir nesse carro Que louco Então tá tranquilo Deixa eu passear na casa aqui Oh Que da hora Eita Como é que a gente vai passar aqui, hein? Os caras vão aprontar ali Eu acho que estou conseguindo Que safado, velho Bom, abraço pra você, cara Carrinho pra concessionária Eita Tô saindo pelo lugar de pedestre Caraca, casa do cara É puro estilo, hein? Não é pra causar nenhum dano No carro Vai, oh! Que isso, os caras não me dão Não me dão passagem Que falta de respeito Vim, oh! Vamos atender, vamos atender A gente tá ligando A gente tá ligando, na verdade A gente tá ligando, na verdade A gente tá ligando, mano E aí A gente tá ligando A gente tá ligando E eu vou explicar Como o mundo realmente funciona Quem te dá para desligar? Um carro, caro Com o nome de Simeon Yatarian Então esse businessman Ele parece legítimo para você? Olha, mano É só entre ele e seu filho Não se preocupe Eu e o senhor Yatarian Vamos trabalhar isso Que bizarro, cara O maluco ali tava de boinha Dentro do carro Só esperando Nossa, mano Bom, vamos ver o que vai rolar, cara O Simeon tá ferrado Simeon tá ferrado Porque ou o Simeon tá aprontando E tá mandando a gente pegar carro Que, na verdade, a gente tá roubando E não Pegando a posse Ou Sei lá Ou esse cara que tá no carro Tá mentindo Ai, pra parar aqui Idiota que eu sou É o lugar? É, esse é o lugar, cara Uou Drive into Right through the fucking window E fast Ou eu vou colocar 2 rounds No back of your skull And do it myself Man, you can't be for real I look like a fucking joke to you Man, fuck my life, man Fuck Pois é, galera Eu achei que era o Michael mesmo Pela Linguagem E pela voz E é o Michael E é o Michael I'm not gonna say I'm not good And you Motherfucker See now You pissed me off Oh, briga Que loco You think you could take me for a ride? Caraca, o maluco é resistente, hein? Ele concordou com o financiamento que eu tenho seus signatores. Sim, ele concordou que eles têm algum fã que se descanse em minha casa? Eu não sei... Esse filho pode ser um idiota, mas você é um pedaço de fã. Não me deixe voltar aqui. Caraca, galera, que louco. Assumimos o papel do Michael agora. Agravantes. Conseguimos fazer, ó, soneca na terra. Sei lá o que é isso. Nada de encostar, eu não sei. Tempo da missão não foi lá. Perfeito, mas cumprimos a missão. Muito louco. Agora a gente pode alternar, então, entre o Michael e o Franklin. Vamos ver. A gente segura pra baixo. Ó, pra cima. Vamos ver como é que é a transição. Ó, que louco. Ha, da hora, mano. Caraca, a gente foi demitido, meu. Bom, tem hobby e passatempo disponível. Tem um carro da hora aqui. Só que eu vou trocar. Ó, cê tá preocupado, né? Tá preocupado. É. Não. Olha só, algumas missões só podem ser iniciadas por personagens específicos. Tá? Então, eu vou trocar e vamos assumir o papel do Michael. Pra ver se dá pra fazer alguma coisa com ele aqui nesse episódio, galera. Pô, muito louco. Muito louco. Tem uma interrogação pra lá. A gente vai precisar de um carro, hein? Pera que passou um carro da hora por nós, que a gente não conseguiu. Vamos ver aqui, ó. Os caras tão que tão, hein? Vamos ver quem vai parar. Você mesmo. Mais um que parece Mustang. Eu curti esse carro aqui. Vamos aí. Bem feito, cara. Otário. Eita, a polícia viu. Ferrou. Vamos fugir. Vamos fugir. Melhor. Tá? Que eu não quero a polícia atrás da gente, não. Daqui a pouco a estrela já sai. A gente nem brincou ainda de pegar um milhão de estrelas, né? Só na zoeira. Vamos ver. Aí. Beleza, despistamos a polícia. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pausar o jogo. A gente vai entrar no mapa. Tá? É pra vir aqui. Marcamos o nosso destino ali. Podemos voltar. Sair do mapa. E vamos ver o GPS levando a gente lá. Que hora... Eu sou ter... Vocês sabem disso, né? Eu sou terrível com cores. Então, eu espero que eu consiga acertar as cores pras missões aí dos personagens. E vamos nessa. Cuidado aí. Pô, galera. Eu tô indo bem até. Em termos aí de pilotagem. Eu achei que eu ia fazer mais cagada do que eu tenho feito. Esse carro... Esse carro é bem louco. Olha só. Não fizemos grandes besteiras ainda. Ainda. É, meu. Virar a direita aqui. Assustar o pedestre aí, né? Só um sustinho, só um sustinho. Tipo, vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Ainda não vai morrer, não. Dá uma... Ô, droga. Vamos ver o que tem aqui. Ah, é com o Franklin. Missão estranhos e doidos. Puts, que droga, cara. É isso que eu falei. Eu sou ruim com cor. Então, vamos colocar o Franklin. Vamos ver o que rola. A gente chega lá de novo. E o da hora é que a gente vai ver um pouquinho mais do cenário. E, galera, infelizmente, isso é algo com o qual a gente vai ter que aprender a conviver. Eu erro cor muito fácil, tá? Eita. Tem uma interrogação aqui do lado. Vamos nessa, então? Nem é gangue aquilo, imagina, né? Vamos vim aqui nessa interrogação. Ô? Ah, você é zoada, mano. Enganou de longe. Vamos ver aqui. Arranje um carro. Não Tá, vamo nesse aqui vai Isso aqui me lembra os Nissan antigos Me lembra muito o Nissan antigo Da série Z, ZX Mas não 350, 370 né Os clássicos Biturbo e tal Carros maravilhosos Quem curte de carro Não quem curte de carro Opa, sabe Raladinha básica Ali né Eita Corrida é nessa É nois Caraca mano Pegar vácuo Ae Ultrapassamos o infeliz Ali Eita mano, esse carro aqui não é muito bom de dirigibilidade não E o piloto não tá ajudando Caraca, o ideal era saber o circuito de cabeça né Ah mano, tá atirando com aquele poste ali, não dá pra atropelar Cara Cara, nossa Tamo mal Bem mal Ah, vamo tentar né Próxima vez eu já sei Eu pego um carro melhor Opa Não Não velho Tá vacilando com essas batidas hein Vacilando forte Não velho Olha o naipe do carro Sem para-choque, sem capô Impossível Pelo menos a gente sabe agora que tem corrida no jogo O que era de se esperar né Vai meu Nossa o carro não tá freando mais Eu queria dar uma raspada no carro do cara ali De leve Nem consegui mirar Nem consegui mirar Vamo ver aqui Eu vou ter que olhar mais pro mapa pra poder me planejar Nossa eu zoei o carro muito Impossível ganhar isso aqui Trouxa Conseguimos passar um Beleza Batidinha no cara ali Beleza Impossível Cê tá vendo o turbo do carro da frente ali ativando Que louco Droga Olha onde eu fui entrar Porcaria Beleza Eu achava que aquele cara tava na corrida Eu fui bater nele Tipo era um... Coitado Ah já era tomou Tomou uma pancada no carro ali De vacilo né Não devia ter atrapalhado o racha aqui Vamo tentar chegar na frente de um pelo menos Ae 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 Vamo mano Ah Não Putz eu dei velocidade pro cara ali Hã Missão fracassada Não diga Franklin não Nossa é pra vencer a missão Vamo tentar mais uma vez com esse carro aqui então Vamo nessa Nossa Nossa esse jogo é um ritmo Tipo muito frenético né E lembrar que nessa mesma missão a gente viu o Michael por exemplo A gente já tá em outra mandando ver Que louco Que louco Ah eu vou tentar ir direitinho nesse Pior é que o nosso carro é o mais zoado hein Olha essa aceleração aqui Vamo tentar vencer então Beleza Tipo Não é que a gente tem que vencer a gente tem que tirar os outros carros da corrida Tipo 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 assim Caraca É meu a gente não tá em vantagem com esse carro aqui não Mas vamo tentar Ae Beleza Tentar empurrar esse cara ai Se a gente fizer o cara bater bem forte Se a gente fizer o cara bater bem forte Quem sabe não facilita a nossa vida Ah maluco Beleza Não Não Ah é muita zica velho Tava em primeiro Porcaria Caímos pra ultimo Pelo menos tamo perto dos cara Ae Isso ai Maravilha Maravilha Segundo lugar Com chances de chegar o primeiro ali Só vamo tomar cuidado Vai Tá Eu vou tentar Não desesperar muito Pra não vacilar e bater Eu acho que se a gente não correr tanto Se a gente for de boinha A gente tem chance de ganhar Maior do que se eu for insano Ae Ó Tamo indo Vamo Vamo que vamo Opa Leve deslize ali Mas tamo indo Eu acho que os cara lá atrás eles devem estar se enrolando tudo Um batendo no outro e tal E a gente tá conseguindo Ó Maravilha Igual o farol alto Ai ai Nossa Aqui com o farol alto da pra gente seguir melhor eu acho Tomar um cuidado aqui Tem um cara muito perto da gente galera Ah Tive que acelerar aqui no desespero que eu vi que tinha um cara se aproximando Vai se pá agora rola Ae Beleza Não Cuidado Tá batendo aquele desespero aqui Vai der Vai vai dar Vai der Tá aí idiota burro mano Ae Maravilha Isso aí Ganhamos 200 dólares Achei que a gente ia ganhar mais Volta mais rápida patinho feio não sei o que é isso Corrida perfeita Não sei o que é também Mas conseguimos Trabalho de turnos Missão cumprida Tá Corridas disponíveis de madrugada Ó o carro ali da hora Enfim galera é isso Acho que dá pra gente encerrar esse vídeo aqui Por aqui Muito obrigado pela visualização e carinho de todos E no próximo vídeo a gente continua Com as missões aqui do GTA Temos dois personagens já Desbloqueados Muito épico isso Que que é isso aqui? Recebendo chamada Vamos aceitar chamada Ah beleza Ganhamos o chop Maravilha Bom galera Então eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu por favor deixa um goste e um favorito Assim você me ajuda demais Com a avaliação e divulgação do vídeo e do canal Enfim Finalmente vamos ficando por aqui É isso ai Valeu Falou O Olha só Tchau 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 Tchau